Vai segurando Bebe esse fado BR Daquele jeitão Vitinho é vinte E nos bailes é assim Todo final de semana Whisky, red e verdinho Pra festa ficar bacana E o Vitinho tá tocando Envolvendo as belas damas Desce, sobe e quicando Com o bumbum ela dança E sempre tem o menor Que é impossível não perceber Rapando a placa no grau Da meia meia xd As pátis tão se encantando Com os moleque que porta Mizu no kit do ano E o placo de notas Os moleque tão ostentando As minas estão jogando Todos tão embrasando No baile dos baló Todos tão embrasando E nos bailes é assim Tudo final de semana Whisky, red e verdinho Pra festa ficar bacana E o Vitinho tá tocando Envolvendo as belas damas Desce, sobe e quicando Com o bumbum ela dança E sempre tem o menor Que é impossível não perceber Rapando a placa no grau Da meia meia xd As pátis tão se encantando Com os moleque que porta Mizu no kit do ano E o placo de notas Os moleque tão ostentando As minas estão jogando Todos tão embrasando No baile dos baló Todos tão embrasando Vai segurando Bebe esse fado BR Daquele jeitão Vitinho, meu gente E nos bailes é assim Todo final de semana Whisky, red e verdinho Pra festa ficar bacana E o Vitinho tá tocando Envolvendo as belas damas Desce, sobe e quicando Com o bumbum ela dança E sempre tem o menor Que é impossível não perceber Rapando a placa no grau Da meia meia xd As pátis tão se encantando Com os moleque que porta Mizu no kit do ano E o placo de notas Os moleque tão ostentando As minas estão jogando Todos tão embrasando No baile dos baló Todos tão embrasando E nos bailes é assim Todo final de semana Whisky, red e verdinho Pra festa ficar bacana E o Vitinho tá tocando Envolvendo as belas damas Desce, sobe e quicando Com o bumbum ela dança E sempre tem o menor Que é impossível não perceber Rapando a placa no grau Da meia meia xd As pátis tão se encantando Com os moleque que porta Mizu no kit do ano E o placo de notas Os moleque tão ostentando As minas estão jogando Todos tão embrasando No baile dos baló Todos tão embrasando Vai segurando Bebe esse Fado BR Daquele jeitão Vitinho Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau